Vai ter oportunidade para mais gente. Ou se vai. É que o governo do estado vai pagar mais de 5 mil carteiras de motorista para pessoas de baixa renda, além de reduzir várias taxas do Detran. E tem mais notícia boa. O governo vai perdoar as dívidas de proprietários de motocicletas que pagarem em dia o IPVA e o licenciamento 2022. Uma grande ajuda para quem usa a moto no dia a dia do seu trabalho. Esse é o governo do estado. Crescendo junto, com responsabilidade, sem deixar ninguém pra trás. Obrigado.